O que é o André? Olha o jogueiro André indo à frente aí, ó. Puxou bonito. Sobrou pro Viola. Invadiu. Tocou. Marcelinho. Gol! É do Corinthians no Pacaembu. Marcelinho na marca de 21. Tupan, Tupan, largou Nenéca, gol livre. Gol! Tá lá dentro, é mosqueteiro Marcelinho. Pelo jeito ele vai bater direto, né? Não tem nem barreira, hein? É o que ele faz, Veloso! Gol! Marcelinho detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! Elivelton, daqui a pouquinho tem um apito final. Fique ligado. Bela jogada do Elivelton. Lá no meio pro Marcelinho, ajeitou pro Fabinho, vem pro Tupan, pro Marcelinho, arrisca a parte em cima do Kleber. Ainda o Marcelinho, outra vez em cima do Kleber. Zé Elias. Tira dali o Flávio Conceição. Marcelinho faz a bola na esquerda com o Elivelton. Olha o Corinthians chegando, querendo o segundo pra ganhar o jogo. Kleber e Índio. Sobrou no meio, perigo, atenção! Gol! Marcelinho, 44 do segundo tempo. O Índio e o Kleber bateram cabeça e agora sobrou pro Marcelinho. Olha o Corinthians fazendo vira-virou. O Índio! O Índio e o Kleber bateram cabeça e agora sobrou pro Marcelinho. O Índio e o Kleber bateram cabeça e agora sobrou pro Marcelinho. Achou legal, Elivelton, boa tabela. Paulão saiu da área, Elivelton tá chegando, atenção no cruzamento, cabeçada. gol do Corinthians Marcelinho Carioca no mergulho corre para alegria agora Marcelinho Marcelinho 1 a 0 Corinthians 26 minutos passados 6 jogadores do Grêmio Marcelinho bateu direto Caminho 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 olha o Corinthians tentando Marques olha o Viola no meio olha o contra-ataque do Corinthians pediu o Viola atenção dominou na sobra Marcelinho pode ser bateu GOOOOOOOL do Paris Marcelinho Carioca, que contra-ataque fantástico Repete, Marcelinho, repete Também não segura, ela morre no fundo do gol do Grêmio Outro ângulo pra você Marcelinho de prima, cutucou, botou lá dentro Edinho vai pro centro do gol, a grande oportunidade do Corinthians O relógio tá dando agora 1 e 50 Começou o clássico Edinho de um lado, Marcelinho do outro GOOOOOOOL do Corinthians Marcelinho, Edinho num canto, Marcelinho no outro Abre o marcador em Ribeirão Preto Autorizado o Marcelinho, pé direito na bola GOOOOOOOL do Corinthians Marcelinho, 9 minutos na cobrança do pênalti perfeito GOOOOOOOL do Corinthians Zé Elias, Zé Elias de novo Rivaldo fica a distância, ele sai de 2 Ótimo toque pra Silvinho Lá vem Corinthians, a bola por baixo, Marcelinho bateu GOOOOOOOL do Corinthians GOOOOOOOL do Corinthians GOOOOOOOL do Corinthians Aí Marcelinho para a cobrança Pé direito no capricho É do Corinthians Pé direito no capricho 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 Pé direito no capricho